Olá, olá! Tudo bem com você? Eu sou o Fábio Verdovelli e este é mais um Screencast. Eu gostaria de começar com um agradecimento à minha audiência, que está bastante engajada nos meus vídeos. Nos poucos que eu já coloquei no ar, eu acredito que dois ou três neste ano de 2018, a receptividade foi muito grande. Muitos likes, muitos comments, poucos dislikes e a coisa boa é que isso me motiva mais. Então eu ficava com dúvida, o que eu posso fazer para postar, o que é relevante? E aí eu comecei a pensar, eu vou postar qualquer coisa, não qualquer coisa sem qualidade, mas qualquer coisa que me venha à cabeça e que eu ache que possa ser de utilidade para alguém. E aí eu comecei, eu coloquei dois vídeos bem básicos mesmo, que foi um falando sobre abstração e outro falando sobre os primeiros passos com o Webpack e a aceitação foi realmente muito grande. E aí isso me motiva, então, a qualquer pequena coisa que passe pela minha cabeça, eu desenvolvo um pouco mais e transformo no Screencast e isso tem sido uma experiência muito legal. Então, meu muito obrigado a você. Este vídeo aqui não é diferente. Eu estava ontem à noite trabalhando no material para o meu curso de Vue.js a ser lançado em breve pela Udemy. Aliás, muitas pessoas têm me perguntado quando e eu tenho caprichado cada vez mais. Então, eu estou tendo que empurrar um pouquinho para frente o prazo de lançamento, mas fique tranquilo, vai valer a pena. Ontem à noite eu estava, então, desenvolvendo um arquivo HTML com o CSS que o acompanha, que será da parte de componentes, um shopping cart, que você vê aí, inclusive, na sua tela neste momento. E eu peguei essa imagem no Dribble, entre diversas outras imagens. Eu achei que essa representa exatamente o que eu gostaria de passar. Ela me permite passar bastante conteúdo na parte de componentes do curso de Vue.js. E aí, como é só uma imagem, eu pensei, eu vou escrever do zero esse HTML e CSS. E durante o desenvolvimento dessa página, desse CSS, eu pensei, puxa, mas isso poderia muito bem virar um screencast. Por que não? E aí eu pensei, puxa, mas eu não sou assim, aquele fera em CSS. Eu costumo pensar que eu sei o bastante para não ser um idiota. E aí eu falei, bom, mesmo que eu não saiba bastante, eu vou arriscar. Então, é o que você verá agora, nesse screencast. E se você sabe de alguma coisa que possa me ajudar a melhorar na minha técnica de CSS, pois CSS não é para os fracos, CSS é uma ferramenta para os fortes. Então, se você é forte e sabe alguma coisa que eu possa aprimorar, não se acanhe, deixe uma sugestão, indique aonde eu fiz errado ou não fiz também. E, para mim, vai ser de uma grande ajuda, tá bom? Então, é isso aí. Vamos começar, então, escrevendo o HTML, o CSS. E aí eu vou um pouco antes. Eu estou aqui na minha pasta, onde eu costumo guardar todos os meus screencasts, ou pelo menos os projetos dos screencasts. E aí eu vou criar um diretório chamado HTML CSS. Eu vou acessá-lo. Vou abrir no Sublime. Está lá. Voltando no terminal, aí eu vou rodar npx-http-server. Alguém me perguntou nos comentários, disse que reparou que eu rodo as páginas que eu apresento nos screencasts num web server. E pediu para eu dizer qual é. Então, veja, esse web server, ele é desenvolvido em Node.js, por isso eu estou rodando com o npx. E ele é muito leve, é muito fácil. Você navega até a pasta onde estão os arquivos que você quer servir, você roda e ele te dá o endereço 00008080. Se você quiser outra porta, você passa traço, traço, porte, 8081, 8082, 666, o que você achar melhor. Eu costumo trabalhar sempre na 8080. E aí eu vou no browser, obviamente, que nesse momento não tem nada ali, pois eu ainda vou começar o desenvolvimento. Então, começando do começo, index.html com um ponto de exclamação e tab, ele me dá já essa estrutura. Se você não sabe que magia negra é essa, é esse cara aqui. É um plugin que tem para os principais editores e com ele você tem maravilhas do tipo, por exemplo, div de class container, ele tem um filho que é um p.title, mais um outro div de classe container, caso body, body, mais o L com um filho de 3 LIs. Quando eu der um tab, ele vai colocar isso aí na tela. Olha só que maravilha. O tanto que ele me poupou de escrever. Se eu der um command Z ou ctrl Z no Windows, você vê lá que é string. Ela é até que óbvia. O div container tem um filho chamado, um filho P, classe title, mais um outro filho div container, eu escrevi errado, tudo bem, container, body, mais um outro filho, que é um L que possui 3 LIs. Quando eu explodir esse cara, está tudo ali na tela. Aliás, aquele L ali, faltou um mais. Olha, eu já fugindo do assunto, querendo mostrar mais coisa, é minha empolgação, me desculpe. Mas, tá lá. Ok, body. Fechando ali o lado esquerdo, eu gostaria de voltar a imagem para analisar o que esse cara tem. Vamos lá. Eu enxergo três partes principais. Primeiro, o todo, que é o que eu chamaria de cart container. Eu tenho o container head ou cart head. O cart body, até aqui, que é onde tem a quantidade variável de itens. E eu tenho o cart footer, rodapé, com os totais, mais o botão de checkout. Então, essa estrutura básica é que eu vou criar agora. Então, ponto. Cart container. Primeiro, dentro do body, eu vou criar um div container. Depois, um cart container, que tem um header, mais um cart body, mais um footer. Pronto. Tem o container principal, cart container, ele contém um header, ele contém um body e ele contém um footer. Já vou copiar esses caras aqui e criar um novo arquivo chamado styles.css e colar ali, para já começar a criar as classes CSS que serão necessárias. Então, cart body, body header e body footer. Para todas elas, pronto. Eu já tenho ali, então, por onde começar com o meu CSS. Indo um pouco além. HTML, body. Eu quero que tenha uma altura de 100%. E o body, margin zero e o padding zero. Um reset básico só nos elementos principais. E aí, eu vou fazer o link aqui, dentro da seção head do meu HTML. HTML. Ok. Voltando no browser, eu vou trazer aqui o Chrome DevTools. Atualizei. Continuo sem nada. Quer dizer, agora que realmente não tem nada. Antes ele estava com uma lista de diretórios e pastas e... De diretórios e pastas, não. Diretórios e whatever. Agora, está lá o meu CSS. Não tem ainda nenhum estilo, grande coisa. Tá? Mas, eu já vou começar aqui a trabalhar, então, no body. Deixe-me ver. Eu quero background image. Ele é um linear gradient. De quem? De ccc. K. Ok. Beleza. Vou inverter isso daí. Começando no mais claro. Beleza. Então, perceba que agora eu tenho um gradiente do partido de um cinza clarinho até um quase branco. Só para dar um chance ali no fundo, para a gente já começar com alguma coisa. E aí, eu vou colocar aqui dentro, header, só umas strings para a gente ver como é que está a questão da fonte. Footer. Bom, eu tenho ali a Times New Roman, Times New Roman, que é a fonte padrão do browser. E aí, a primeira coisa que eu costumo fazer é já resolver essa questão das fontes. Para isso, eu utilizo Google Fonts. Muito bem. Eu esqueci o nome da fonte que eu mais gosto atualmente, mas ela é parente da Roboto. E aí, eu gostaria de ver aqui com quem ela casa bem. Ah, achei. Essa aqui, ó. Railway. Vamos ver se é isso mesmo. Deixa eu procurar aqui em cima. Aqui. Railway. Aqui. Muito bem. Eu quero selecioná-la. Tirei a Roboto. Muito bem. Então, eu selecionei somente uma fonte. Está aqui o link para trazer para a página. Ok. Colocarei logo acima da minha folha de estilo. E agora eu vou trazer para dentro do body, pois eu quero que esta fonte seja aplicada a todos os elementos. Salvei aqui também. Salvei aqui também. Ah, agora sim, uma fonte diferente. Muito bem. E ela é muito levinha. Olha só, 693 bytes. Não sei como o Google consegue isso, mas está lá. Então, vamos começar agora a colocar um CSS no container. Primeira coisa, largura. 500 pixels. Margin 0 alto significa que... 0 não. Vou colocar 100px alto. Significa que... Do topo da página, terá uma margem de 100 pixels. E aí, automático, automático e automático. Significa que ele ficará centralizado. Ok. Eu não tenho nenhuma cor de fundo para a gente ver o tamanho dele. Mas, está lá uma cor de fundo só para a gente testar por enquanto. Então, perceba que ele está sempre centralizado. Muito bem. Então, voltando aqui na imagem, eu sei que esse cara aqui tem um tom de azul que eu posso capturar utilizando quem? Onde está você? Aqui. Esse aplicativo que é só para Mac chama-se Pochade. Que eu não faço a menor ideia do que seja. Mas ele tem esse color picker aqui que eu posso pegar a cor de qualquer coisa na minha tela. É muito útil. Então, quando eu clicar aqui, ele vai copiar para a minha área de transferência a cor que eu selecionei. Muito útil, né? Então, veja. Legal. Mas, essa cor eu quero só no header. Então... Background Color. Esse cara aqui. Aí, eu quero que ele tenha as bordas superiores arredondadas. Mas, só as superiores no canto esquerdo e no canto direito. Então, Border. Top Left Radius. São seis peixes. E tem Left e tem também Right. E Color será branco. Quando nós estamos utilizando uma cor cujos seis dígitos do hexadecimal são iguais, eu posso utilizar apenas três. Um, dois peixes. Uhum. Alguma coisa não deu certo. Por quê? Vamos ver. Cart... Ah, ok. Não é Cart Body. Porém... Cart Container e Cart Container. Ok. Veja. O header e o footer são filhos diretos de Cart Container, não de Cart Body. Então, eu tinha colocado errado. Agora sim. Continuemos. Dentro de header, eu quero colocar um H3 e eu vou dizer carrinho de compras. Esse H3, ele já tem, ou deveria ter, pelo menos, um Margin e Padding. Eu não sei se ele tem. Deixe-me ver. Não, não tem nada. Então, eu vou colocar alguma coisa aqui. Deixe-me ver onde está o CSS. Ah, está aqui. Styles. Eu procurando aqui em cima, na verdade, ele está aqui. Então, eu quero... Vou começar com o Padding. 20px. Não é que ficou bom 20px de Padding para esse cara aí? Eu vou manter ele assim por enquanto. Então, aonde eu vou colocar este Padding? No H3. Isso, no H3. Padding. 20px. Aí ficou demais. Porque esse cara já tinha alguma coisa, ok? Então, vamos mudar aqui para 10, 0, 10. Mas se eu colocar 10, ele fica muito colado no lado esquerdo. Porque o H3 já tem o seu Padding ali. Então, eu vou colocar 5 aqui. Muito bem. Então, eu vejo aqui o Header. Está vendo aquela margem verde no lado esquerdo? Está um verde bem parecido com o azul de fundo. Ali é onde eu vejo a margem do meu cara. E quando eu vou no H3, o Padding do H3 está sendo representado pelo laranja. Então, neste caso, eu não preciso deste 5 aqui. Mas, no H3 que eu ainda não estilizei, eu vou dizer que o Padding é 0. Só para testar. Ok. Aí, eu vou dizer que ele tem 5 pixels e 10 pixels. O que isso quer dizer? Vamos olhar ali. Que no H3, agora, ele possui 5 pixels na altura, desculpa, no topo, e 10 pixels na direita e na esquerda. Então, 5 no topo e no rodapé, top, bottom, e 10 na direita e esquerda. Então, agora, eu posso começar a brincar com isso aqui. Colocar 10 e 20. Está melhorando. Mas, ainda eu quero 20 e 20. 20 e 20 ficou legal. Então, neste caso, eu posso dizer só 20, porque ele tem 20 para tudo. E eu acho que este fundo aqui está me atrapalhando. Então, eu vou tirar este CCC daqui. Ok. Por enquanto, eu posso viver com eles pendurados ali, porque eu já sei que o container está tendo efeito ali. Eu acho que este arredondado aqui nas bordas está muito sutil. Então, eu vou mudar aqui para 8. Melhorou. Vamos dar uma olhada na imagem? Ah, 8 eu acho que está legal. Ok. Então, no footer, eu quero que o background color seja ok e que ele tenha um padding de 20px também. Muito bom. E ali, da mesma forma que eu coloquei o radius para o top, aqui eu vou colocar o radius para o bottom. Muito bem. Falta só agora colocar alguma coisa no body. Por enquanto, eu vou colocar image eu quero um linear gradient que vai desse cara até esse. Vamos ver que bicho dá. Temos alguma coisa meio estranha ali. Já, já vou resolver. Então, ah, ok. Este gap aqui é que não deve existir. então, deixe-me ver. Ah, é o H3 que está me ferrando. Então, eu vou tirar o margin do H3. Margin 0. Você percebe como esta ferramenta aqui do lado do no Chrome DevTools ela é fundamental para você identificar o que está o estilo que está tendo ação no seu CSS, no seu no seu elemento do DOM. Perceba, eu não coloquei nenhuma margin no H3, mas o browser, ele possui a sua folha de estilo padrão, que é uma folha de estilo horrorosa. E muitas pessoas utilizam, inclusive, um arquivo de CSS que é conhecido como Resetter, eu acho, o CSS Reset. O primeiro que caiu no mercado é de um profissional chamado Eric Mayer e não sei se ainda é o padrão, mas eu usei bastante no passado antes do Bootstrap me deixar preguiçoso, porque o Bootstrap já vem com o seu próprio CSS Reset. Então, o que o CSS Reset faz é zerar todo esse CSS do browser, permitindo que você coloque apenas o seu estilo pessoal, que é o que eu estou fazendo aqui. Então, veja, ele já está ganhando aí um corpo, eu vou substituir este Body por alguns P's com espaço em branco, só para dar um espaçamento ali, para testar e ver como é que vai ficar esse degradê aí. Depois a gente vai acertando tudo isso. Por enquanto, está feião, está com cara de PowerPoint mal feito, mas a gente vai melhorando isso no decorrer do Screencast. Vamos lá. Eu gostaria de entender da onde está vindo este espaçamento. Provavelmente é dos P's, porque os P's também possuem o seu espaçamento. Está vendo? Então, o primeiro está colocando um espaço ali indesejado. Mas, isso não é um problema, porque eu não vou utilizar o P. Então, só para ver se é isso mesmo. Div, Div, agora sim. Somente Div já resolveu, porque o Div não tem nenhum padding ou margin especial ali no topo ou no bottom como tem o P. Então, é só para identificar isso daí. Beleza. Então, eu vejo que o carrinho aqui, primeiro, ele não tem degradê. Pode ser que o fundo aqui tenha um degradê muito sutil, mas ele não tem. Então, esse degradê no corpo dele é por minha conta. E eu não vou utilizar esse fundo mais claro. Eu vou utilizar um fundo mais escuro. Então, aqui no body eu já vou até substituir para background color e aí eu quero que seja AAA. Opa, não você, mas você. Ah, ok. E aí, agora, no cart container eu vou colocar um box shadow. vou começar com 3PX para depois ir ajustando. E eu quero que a cor dele seja um RGB. Se você está em dúvida de onde eu estou tirando com tanta segurança essas cores, já sem ficar pestanejando, saiba que eu já fiz esse trabalho ontem à noite. então eu já fui atrás das cores ideais para mim. Elas estão todas na minha memória. Nesse momento eu estou fazendo hands free mesmo. Não estou com nenhuma cola. Então, está lá muito sutil, mas muito mesmo. Então, para lidar com tanta sutileza, eu vou diminuir. Eu quero 100. Quanto mais próximo do zero, mais escuro, já que 000 é o preto absoluto. Tá bom. eu acho que a gente consegue trabalhar por enquanto com 100. Então, aqui eu quero colocar 20, uma vez que eu não me lembro o que são cada uma dessas propriedades. Aqui eu vou colocar 10. Então, 10 é a saída para a direita, é o deslocamento para a direita. Então, eu não quero nenhum deslocamento para a direita. Eu acho que esse 20 está demais e esse aqui é o blur. Então, o blur eu vou colocar 20. Ah, agora está ficando legal, mas ainda assim esse cara está demais. Então, é 5. Ok. E aí, eu acho que o 100 agora ficou demais. Eu quero 120. Hum, o que acham desta sombra? Hum, está legal, né? Está ficando bom. Eu percebo que existe alguma coisa aqui nos cantos arredondados que está com um canto vivo, 90 graus. será que é algum background color que eu esqueci? Aqui tem o background color no header. Header. Eu tenho no body. Eu deixei um para trás aqui. Header. Foda. Ah, eu tenho aqui um background color. Hum, mas ele é legítimo. Ah, acontece que isso aqui está vindo do cart container. Então, se eu colocar também a borda arredondada nele, agora sim, aquele cantinho vivo foi embora. E aí, eu posso dizer que o border radius é 8. porque aí quando eu coloco só border radius, ele vai colocar nos quatro cantos. Muito bem. Então, agora ele está legal. Eu não tinha reparado nisso antes, porque quando eu gravo um screencast, eu uso a resolução de 1280x720. É até ligeiramente desconfortável para mim, eu que estou gravando, porque eu perco espaço útil na tela para fazer meu trabalho. É bom para vocês que estão assistindo. E aí, na resolução Full HD, eu realmente não tinha visto isso daí. A gente está chegando a algum lugar e... ok. Então, eu vou colocar ali no lugar do footer, footer, um botão, e eu vou dizer que é... Checkout. É assim que se coloca mesmo nos sites de e-commerce brasileiro? Finalizar compra. Ah, melhor. Está lá o botão com, lógico, a carinha padrão do... do browser, né? E aí, eu quero container footer botão. Fazendo assim, eu estou trabalhando com hierarquia. Por isso que eu não preciso colocar uma classe no botão nem uma classe no footer. Por quê? Só existe um footer e só existirá um footer dentro do div de classe cart container. Então, eu acessando assim, é específico. eu estou encapsulando esse estilo no footer só em cart container. A mesma coisa vale para o botão. border nonda. Background color eu quero que seja o mesmo azul do topo. O color eu quero que seja branco. E o font size 1 EM Muito bem. Faltou um padding ali. Eu quero que ele tenha 15 e 5. 15 topo e bottom e 5 left and right. Não, não ficou bom. Vamos pedir ajuda aqui para esse cara. Tá. Na verdade, eu tenho que trocar, né? Eu estava esperando isso aqui, ó. Ah, estava esperando este resultado, mas ainda assim ele não está bom, porque aqui eu quero mais. Beleza. E aí, por fim, no footer eu quero que o text align seja center. Beleza. Aí eu vou começar agora a trabalhar no meu próprio toque. Então, eu gosto de ordenar as propriedades sempre da mais curta para mais extensa. Não sei se é assim que os especialistas em CSS fazem, eu sei que isso me deixa dormir tranquilo. Então, com o Command e Control seta para baixo ou para cima é fácil movê-los sem precisar ficar copiando ou recortando e colando. Eu faço isso com tudo, com importes, no JavaScript, importes no PHP e eu acho que até facilita a leitura. Muito bem, então, estamos fazendo um bom progresso aqui, finalizar compra, carrinho de compras, vamos olhar ali, comparado com este cara aqui, não está igual, 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 mas eu gostaria de fazer algo próximo dele. Não me importa que fique um pouquinho diferente, contanto que fique bem feito. então agora está na hora da gente começar a trabalhar nos itens internos. Ok, então, aqui, eu vou remover estes caras, muito obrigado a vocês, e aí, eu quero um div de class cart item, beleza, aqui vai ser o cart row e esse aqui vai ter um cart row item, todos estes nomes vêm da minha cabeça, tá? Row é linha e row item, ou row cell, para ficar mais explícito ainda, vezes 4, são as células. Então, eu já vou trazer estes caras também para o CSS, já começarem a trabalhar neles. Onde eu tenho o body, cart container body, onde está você, ah, tá aqui, cart body, muito bem. Então, aqui eu nem preciso colocar como filho de cart body, porque ele tem meio que um nome próprio, então, eu tenho o item, eu tenho o item row e row cell. Tá. Nesses casos, eu acho que eu não preciso desses daqui, porque eu não terei outros itens com as mesmas classes. Então, eu não preciso ficar colocando dentro de uma hierarquia como aqui. depois, se preciso for, aí eu mudo. Por enquanto, está tudo bem assim. Legal. Aí, vamos lá. Vou colocar algum conteúdo aqui dentro só para me guiar. Então, aqui eu quero que seja pick, aqui eu quero que seja desk quantity description, aqui eu quero quantity quantity, e aqui eu quero que seja o amount, que é o preço. Esses mesmos caras, eu vou usar também como classes. Então, legal. Aí, aqui sim, para cada um deles, eu vou colocar dentro exatamente não, mas aí eu estou dizendo que esse cara é filho desse, quando na verdade não é filho, eles são irmãos. então, aqui não é row cell, mas row, porque todos são filhos de row. Beleza, agora sim. Muito bem. Voltando aqui no browser, está um abaixo do outro. Tranquilo, vou até colocar um border nesse cara. Border, não, border 000, 01px solid. Será removido já já. É só para a gente ter ideia do espaço que eles ocupam na tela. E aí, agora, como eu não estou utilizando esse cara aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou sumir com ele, e aí, eu vou tirar de tela cheia, você também, vou tirar de tela cheia, porque aí eu vou colocar eles lado a lado. Não, esse eu quero no lado esquerdo, esse eu quero no lado direito, muito bem, para poder ficar mais fácil de fazer um switch back and forth entre eles. Ok, então veja, cart row, que é a linha, eu quero que seja display flex. Vamos trabalhar com flexbox, porque apesar de já termos o CSS grid, já ser seguro de usar o grid nos browsers, eu gosto muito do flexbox pela sua simplicidade, a quantidade de coisas a decorar, coisas novas a aprender, é muito menor, tá? E aí, flex direction é row, ou seja, eles serão lado a lado. Não sei se já mudou alguma coisa, mudou, você vê que todos os filhos de cart row agora, eles estão alinhados lado a lado, mas o tamanho que eles pegam é exatamente o tamanho do conteúdo que neles está inserido. Vamos mudar isso colocando, por exemplo, nesse cara aqui, nesse cara aqui, flex 1. Nesse cara, descrição, eu quero flex 3. Quantidade flex 2. E por fim, preço flex 3. O que isso vai acontecer? Fez com que eles tomassem tamanhos diferentes. Então veja, se eu somar todos os flex contidos como filhos do elemento que está como display flex, então veja, cart row é quem está com display flex, cart row, display flex. Quem são os filhos dele? 1, 2, 3, 4. São 4 filhos, isso dá para ver aqui também. Legal. Eu vou colocando flex 1, 1 unidade de flex, 3 são 4, e 2 são 5, e 3 são 8. Então veja, existem 8 unidades de largura aqui dentro. E aí, o primeiro pega 1, o segundo pega 3. 3 e 1 são 4. Perceba que eles pegam exatamente a metade da largura do elemento. Aqui, 2 e 3 são 5, bom, na verdade são 9, né? Fiz a conta errada aqui, 1 e 3 são 4, 2 e 3 são 5, são 9, então, me desculpe, tá? Então ele pega quase metade, tá? Esse aqui pega 5, 9 avos, esse pega esse amalte 3, 9 avos, mas eu acho que esse amalte está demais, então aqui eu quero colocar 1. Ok, então, então é 1 com 2 são 3, 3 com 1 são 4, são 7, tá? Então, esse pega 1, 7, 1 sétimo, ai, eu falei 9 avos, que horror! Ah, é 1 nono, avos é só depois de 11, é 1 nono, 1 sétimo, ok, faz de conta que você não viu isso, corta, 1 nono, 1 sétimo, na verdade, 3 sétimos, 2 sétimos, 3 sétimos e 1 sétimo, tá? É assim, super simples, não tem segredo, não é outra coisa, não é nada mais do que isso, e ai, agora, eu volto aqui e tiro esse cara, esse borde, muito bem, aqui, eu só quero que a altura deles seja 50 pixels, então, esse row cell aqui, ele está só para colocar uma, se eu trouxer de volta aqui a borda, você vai ver que 50 pixels, tá lá, tá? E agora, eu posso me livrar desse cara, ou seja, eu já estou ali com tudo pronto, ou não, ah, desculpa a confusão, eu quero colocar agora, um padding, então, eu quero colocar zero, e eu quero 20px, e zero, vamos ver se é isso mesmo, mas não é no cell, é no row, ok, ah, legal, tá? Só para dar uma distância legal nas laterais, talvez 20 seja muito, mas isso eu decidirei no futuro, quando eu já tiver um bom conteúdo dentro desse cara aqui, vamos tratar então agora da picture, então, eu quero, deixe-me ver, onde está o pick, 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 tá aqui, então, passando para a linha de baixo, eu direi que, qual que é o elemento que eu quero aqui, eu vou colocar um span, pronto, aqui no pick, span, primeira coisa, display, inline, block, background, color, ccc, width, width, largura, e a mesma coisa para height, só para ver como é que está esse cara, beleza, eu tenho um quadrado cinza ali, agora, eu quero border radius de 20px, vamos ver se isso é suficiente, é pouco, então, vou colocar 30, muito bem, você coloca o border radius grandão, eventualmente, o arredondamento da borda vai ficar tão grande que ele vai virar um círculo, tá, e aí eu percebo que está tudo muito colado no fundo, então, no fundo não, no topo, então, eu quero que aqui tenha um padding de 10, não, mas aí eu não quero nesse cara aqui, pois, esse cara, ele vai se repetir, então, eu quero que o item tenha um margin top de 10 pixels, não resolveu, não ficou bom, deixa eu identificar quem são os caras, então, ah, ok, porque não é um margin, eu quero um padding, margin é um espaçamento externo ao elemento, padding é um espaçamento interno do elemento, então, 10 eu acho que está pouco, 15, beleza, ok, então eu tenho ali uma foto do produto, e agora, para não ficar esse cinza, eu tenho, eu preparei aqui uma imagem, vamos ver se eu consigo colar no sublime, não tenho paste, paste, ok, então, eu venho aqui, pronto, e o que que é esta imagem? eu vou até clicar aqui para exibi-la no sublime, tá, é um monitor, um produto genérico, lá onde eu tenho o span, eu vou dizer que background image, url image.jpec, ok, ficou branco, porque a imagem é grande, tá, numa situação real, eu teria uma imagem tratada só para esse caso, ou um CSS, um sprite para usar com CSS sprite, mas, nesse caso, deixemos só a imagem grande, não tem problema, isso aqui é só uma prova de conceito, e aí, background, vamos ver o que que eu tenho aqui, background size, o que que eu tenho para size, contain, vamos ver se, aí, aí já resolveu, tá, eu digo que o tamanho desse background vai estar contido exatamente no elemento que, que ele está contido, beleza, então, a parte da imagem já está resolvido, eu vou só colocar, vou colocar um texto qualquer aqui para a descrição, por exemplo, eu vou colocar num H5, é, monitor, 29 polegadas, curvo, o que, de longe, é o que reflete aquela imagem ali, mas, tá bom, e aí eu vou colocar um número de item, qualquer coisa ali, voltando aqui, beleza, foi colocado, eu preciso só acertar o que? Posicionamento, então, neste caso, eu vou utilizar o, ah, não é aqui, mas aqui, ok, agora eu vou trazer o Chrome para a minha tela inteira, ganhar um pouco de espaço aqui, agora, vamos entender o que que esse cara tem ali, ele tem margin de 22 no topo e no rodapé, então, eu quero tirar, primeiro, margin, zero, ok, mas, eu acho que uma margin de 10 pixels no topo, fica legal, então eu ponho 10, zero e zero, tá vendo que ele vai tirando aqui, conforme eu vou digitando aqui, legal, e aí, o que está abaixo, esse P, é a mesma situação, então, margin, 10, zero, zero, só que é 10px, precisa colocar a unidade, 10px é muito, então, 5px, e aí, font size, eu quero 0.8em, ainda está meio grande, então, 75em, eu acho que isso fica legal, então, eu vou copiar esse cara aqui, porque o fato de eu estar mudando o CSS no Chrome DevTools, ele me mostra a alteração no que está carregado no DOM do browser, mas isso não reflete no arquivo do meu projeto, tanto que se eu atualizar agora, eu perco isso que eu fiz, então, eu seleciono e copio, volto aqui, e aí, eu procuro aonde eu tenho o elemento, que é o desk de descrição, aí eu duplico, opa, eu vou dizer que este cara aqui seria um H5, esse seria o P, e o H5, voltando aqui, eu já posso até copiar daqui mesmo, não dali, ia dar mais trabalho, é, ok, então, agora, com o arquivo salvo, eu voltei aqui, aí ele está preservado exatamente como eu coloquei, porque agora, eu apliquei uma classe CSS, tanto a esse daqui, como esse daqui, tá, aí você pode se perguntar, poxa vida, mas como será que esse cara sabe tudo isso daqui, né, é muita coisa para decorar, bem, CSS é algo que você só se sente à vontade fazendo, então, eu escrevo CSS há mais de 10 anos, no começo, eu precisava consultar muita coisa, e não tinha muito material para consultar, então, é, puxa, 10 anos, mais, pode pôr uns 15 anos aí, escrevendo CSS, então, eu acabei decorando, o que eu uso mais, eu sei, como que eu fico sabendo das coisas que eu não sei, bom, acompanhando as novidades, CSS Tricks, por exemplo, é um, para mim, é o site referência, o segundo é o MDN, que é Mozilla Developers Network, são os dois sites que eu mais uso como referência para CSS, o MDN mais para JavaScript, mas a minha sugestão para você é, faça, faça, você tem que fazer, só assim você vai, primeiro, se sentir confortável, e estando confortável é a base sólida para que você fique bom, tá, vamos seguir aqui, então, é, vou rearranjar as janelas, lógico, estava muito bom trabalhar com elas lado a lado, vou sumir com o Chrome DevTools, olha só que legal, a gente está chegando a algum lugar e até que não está demorando muito, né, então, vamos lá, vamos para a imagem ver o que a gente precisa fazer ainda, eu preciso criar esses dois caras, aqui, eu decidi não colocar esse quadradinho embaixo do número 2, para não dar muito trabalho, pode ser que eu até coloque no futuro, não sei, mas eu vou fazer esse daqui por enquanto, então, vamos lá, sem demora, eu quero dizer que o amount será, vou colocar num P e 13,87, um número bem quebradinho para a gente para a gente ter uma ideia de como ele está, legal, eu percebo que o P com o seu Margin Top Bottom, ele ficou alinhado certinho aonde eu queria e o tamanho da fonte está legal, então, foi um golpe de sorte isso daqui, eu vou manter do jeito que está aí, aqui, eu acho que eu já resolvi, eu não preciso colocar mais nada, vamos então trabalhar com a quantidade, eu acho que essa quantidade, será que fica bem num UL, LI, ou eu estarei inventando, por exemplo, aqui, aí eu vou colocar o número 2, e esse daqui, vamos ver como é que ficou, eu estou querendo identificar se um UL, e LI, seria uma boa estrutura para isso, por quê? Isso aqui, olhando aqui, isso aqui me parece uma lista de três elementos exibidos lado a lado, mas ainda assim uma lista, então, semanticamente, eu acho que uma unordered list, que é o que o UL quer dizer, e o LI é list item, eu acho que ele resolve bem esta questão, então, eu vou trabalhar com eles, sim, eles estão dentro de quant, então, olhando aqui mais para cima, não, é para baixo, quant, o L, e aí, LI, ok, então, list style, known, para ver se tira as bolinhas, aqui seria display inline block, muito bem, e, ali dentro, eu quero que o font size seja 1.5 em, será que 1.5 ficou demais, deixe-me colocar um border também, para entender como é que está a distribuição ali, ok, só aquele mais que está um pouco deslocado para cima, e, mas eu acho que isso não será um problema, então, eu, olha só, eu quero colocar uma largura, eu poderia colocar um espaçamento interno, eu acho que é melhor, então, padding, eu quero que ele tenha 0 e 10 px, vamos ver se isso fica bom, não, está demais, e com isso, ele, inclusive, extrapolou a largura máxima daquela célula, então, eu vou colocar 7, é, ok, mas ainda está demais, 5, 5, 5 eu acho que ficou legal, muito bem, e aí, eu quero que esses caras sejam clicáveis, tudo que tem uma ação, recomenda-se que você coloque no HTML um elemento que seja de ação, o que eu vejo de elemento de ação nesse caso seria um A, então, com o CTRL W, o emit vai me permitir fazer isso aqui, encapsular aquela minha seleção com a tag HTML que eu quero, vou fazer de novo, eu selecionei os dois elementos, CTRL W no teclado, ele vai trazer sempre o último utilizado, no caso, o A, se não tem o último utilizado, ele traz um div, eu poderia inclusive colocar uma classe qualquer ali, ou um ID, nesse caso, só o A me satisfaz, e aí eu vou colocar um nada e vou salvar, legal, o A ele tem a característica de ter a cor azul e ter um tracinho embaixo, mas eu não quero isso, então, aqui, em todos os as que sejam filhos dessa hierarquia toda de caras aí, eu quero dizer que o color será preto e text decoration, não, decorativo do texto, decoração decorativo, beleza, e aí o fato de eu ter colocado um A vai fazer com que naturalmente ele tenha um uma mãozinha, que é o display cursor, tá, eu acho que o espaço que eu tenho ali é suficiente para receber sim um clique, então agora eu só vou tirar a borda para ver como é que ficou, ok, eu acho que esse P aqui pode para eu não precisar mexer naquele elemento, eu acho que aquele P pode vir um pouco para baixo, então eu direi que o margin desse cara vamos ver, 20 PX mas aí 20 é demais porque ele colocou nos quatro cantos então é 0, 0, 0, quero tirar de todos, então só 20 em cima, tá vendo ali, 20 em cima, nada aqui, nada aqui e nada aqui, eu acho que com isso, acho que 22, vamos ver, 22, legal, olha, 23, eu estou com o cursor exatamente em cima daquele valor, se eu posicionar, se eu teclar na seta para cima do meu teclado, ele vai colocando de 1 em 1, e se eu segurar o shift de 10 em 10, então isso também é muito prático para fazer ajuste fino, a mesma coisa nesse cara aqui, tá vendo, tá, então 23 é o valor escolhido, valor, então eu vou copiar ali, muito bem, e aí esse cara é o amount, só que amount p, que eu ainda não tenho, margem, muito bem, atualizei, tá lá o cara, ok, obrigado Chrome Dev Tools, e aí, por fim, tá faltando um traço aqui embaixo, e tá faltando colocar o ícone de remover o item do carrinho, então a primeira coisa é pegar o flats, o cart row, somente o row, aqui, border, bottom, só ali embaixo, um px sólido, ok, ela tá muito colada, então, eu tenho padding zero no topo, tá, quando eu coloco esses valores aqui, um do lado do outro, o primeiro significa topo, lado direito, rodapé, agora, quando eu coloco três, eu tô confuso, então eu vou pedir ajuda de novo pro Chrome Dev Tools, eu quero o cart row, muito bem, ele tem zero, ah, ok, zero, 20 nas laterais, se eu tirar esse zero aqui, como é que ele fica? A mesma coisa, então, eu quero que tenha zero, 20, 20, e aí eu acho que isso resolve, eu acho que resolveu mesmo, porque aí ele ficou zero, 20, 20 e 20, se eu colocar só zero e 20, eu acho que ele tira o 20 de baixo, tira, então é isso, tá, ok, muito bem, agora, eu vou repetir alguns deles, aqui, de linha em linha, quatro vezes, e aí eu tenho cinco elementos, só pra ver o posicionamento deles, veja que, quando eu coloco dois ou mais, aí, o, ele fica muito colado na linha de cima, então, neste caso, eu, eu vou ainda trabalhar um pouco no cart row, ok, e aí eu vou dizer que o padding é 20 pra todo mundo, deixe-me ver aqui, vou fazer direto no CSS, 20, pronto, os quatro cantos são 20, mas aí 20 ficou muito, então eu quero que ele tenha 15 e 20, porque aí, esse primeiro vai atender ao topo e ao rodapé, e esse esquerdo e direito, ah, muito bem, agora sim, tá do jeito que eu quero, e, na verdade, não tá, porque, tá vendo que a linha aqui, ela não pega de fora a fora, então, eu preciso colocar aonde? no, deixa-me entender aqui, nesse caso, eu acho que eu vou utilizar o margin, não, o margin não resolve, é o padding mesmo, só que, esse item aqui, ok, tá, ele está pegando de fora a fora, quando, na verdade, tá, então, eu quero que o padding desse cara aqui seja 15, ok, então, eu tirei o padding nas laterais, desse daqui, que eu vou fazer de novo, tá, aqui eu tinha, eu tinha 20, opa, estou no lugar errado, 20, vou até tirar esse cara daqui, muito bem, então, o padding de 20 nas laterais, ele estava na linha, tá, mas, eu quero que ele esteja nesse item, ok, é isso mesmo, então, aqui, ao invés de ser top, eu vou manter esse no top, e aí, eu quero que ele tenha 20px, 0 e 20px, então, 15 pixels no topo, 20 na direita, 0 embaixo e 20 na esquerda, e esse cara aqui, eu quero que seja 0, com isso, não mudou o espaçamento, mas perceba que a linha, ela ficou encapsulada ali dentro, porque, na verdade, esse padding lateral agora, ele não está mais na linha, ele está dentro do item, de dentro do cart body, tá, e aí, eu estou percebendo outra coisa, esse degradê aqui, ele está meio esquisito, eu quero invertê-lo, então, o CCC vai para cima, ah, ficou mais bonito, mas aí, agora, eu tenho que pegar o footer, footer, isso, e aqui é CCC, porque aí, o footer terá a cor mais escura, então, agora, ele está um pouco mais chique, né, não está não sei, eu acho mais agradável quando ele tem essa aparência de que ele é côncavo, convexo, não sei, bom, você me entendeu, vamos seguir, está faltando, então, só o item para poder remover do carrinho, ah, não, está faltando esses daqui, então, eu vou começar por esses caras aqui, que eles me parecem mais fáceis, então, voltando aqui no footer, eu vou agora trazer de novo para o meu modo de tela cheia, porque essa tela está me deixando nervoso desse jeito, tela cheia aqui também, ótimo, trabalhar apertado realmente enche, então, eu vou procurar aqui por button, e aqui eu quero, então, um div chamado totals, e aí, eu quero um P com total item, não, esse é total label, mais total ponto, total traço amount, legal, total, ainda não estou convencido disso, não está certo, porque aqui será subtotal, e aí, 13,87, aí, esse será taxa, dois, e aqui, total, 15,87, eles provavelmente estão um abaixo do outro e centralizados, aí a gente volta a trabalhar com flexbox, então, dentro de furo, ok, muito bem, então, o container de cada um deles será display flex, flex direction, ou direction, será row, e aí, para cada um desses caras, eu quero flex, um, e text line, text line, left, só que nesse caso aqui, eu quero que seja right, ok, então, já consegui uma distribuição legal para esses caras, mas eu preciso me livrar, então, do p, então, nesse caso, eu vou dizer que p vai ser margin zero, depois eu acerto e coloco uma margin melhor, nesse caso, então, eu vou colocar 5px no topo e zero para o resto, hum, eu acho que está legal, e o footer, eu quero que ele tenha uma, eu tenho o bottom aqui, margin top, eu vou colocar uma margem mais clarinha, não deu, não é margin, é border, ah, não, não está bonito, não, o ccc fica da mesma cor, então, eu quero a, 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 é, então, ok, deixa eu ver como está aqui, é, na verdade, é porque esse aqui, ele tem um, um border, é, mas ele está muito claro, porque ele está próximo do c, então, vamos fazer o seguinte, eu vou tirar esse cara daqui, voltando aqui, a border, a border bottom desse último aqui, até existe, mas está muito próximo do c, se não for exatamente o c, que é a cor predominante no fundo dessa área, então, eu preciso que a borda só do último cara seja mais escura, como é que eu faço isso, aonde eu tenho o item, vamos subir, item, ok, mais um, não, é o role, role description, eu já estou começando a ficar perdido aqui, percebeu? é esse cara aqui, então, eu vou colocar mais uma instrução aqui no CSS, será last of type, isso aqui, eu acho que o nome é pseudo class, tá, isso aqui é uma class, isso é uma pseudo class, pseudo, assim, pseudo, tá, ok, aí esse cara vai ter um border, bottom, de AAA, 1px solid, só no último, ah, olha que interessante, o browser sempre vai saber quem é o último cara, tá, esse AAA ficou muito escuro, então eu vou de BBB, que é um pouquinho mais escuro do que o cinza, então, tá legal, concorda? não tá uma obra-prima, mas também não tá horroroso, se eu tirar agora o que eu fiz a repetição aqui, eu coloquei muita coisa, né, então vai ser difícil de localizar, onde tá o CartBrow, é esse cara aqui, então, eu quero a partir dele, localizar o próximo, e aí eu vou fazer o fold, 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 mais um fold, e vou retirar todos esses quatro, deixando um só, então, ainda assim, tá bom, com um só, não tá ruim, não, é, ok, então agora, falta, pra finalizar mesmo, colocar esse carinha aqui, então, como que eu vou fazer isso? é, ali é onde eu tenho o pick, que eu tenho esse span, eu vou colocar um AA, que também é um elemento de ação, quer dizer, novamente o A, pra determinar um elemento de ação, e ele vai ter um traço, muito bem, então, agora, eu vou procurar aonde eu tenho pick, ali onde eu tenho o span, agora eu vou criar uma, um seletor pro A, isso é uma classe, isso é um seletor, porque ele tá selecionando um elemento, e aí, nesse A, eu vou começar a trabalhar, primeiro eu vou colocar um display inline block, e um background color, de branco, muito bem, só pra poder acessá-lo, aonde? Aqui, e aí a gente vai trabalhar o estilo desse cara de forma visual no Chrome Dev Tools, ok, eu quero largura de 15 pixels, altura 15 também, eu quero font size 1.8 em, 1.8 é muito, 1.2, mas pra ser 1.2, então é 1, eu vou deixar como 1, por enquanto, text align center, text decoration known, color black, já tá virando alguma coisa ali, border radius 10px, pra ele ficar redondinho, eu acho que eu tenho que aumentar esse cara aqui, pra poder centralizar, com 20, acho que ficou legal, ali, certo? E aí ele tem, aí, continuando, box shadow, aí, vamos lá, 2, 2, 2, 2, 2, 2, RGB, 1,6, 0, 1,6, 0, 1,6, 0, eu acho que tá bom, ok, talvez se eu colocar um border, ou ficou muito pesado esse CCC, vamos ver se a gente coloca uma borda mais clarinha, só pra dar um chance ali, e esse aqui, eu acho que 160, tá demais, então, pra onde eu fui aqui, ups, sources, elements, ah, tá aqui, voltei, tá, estes, ele foi pra DA, 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 tá bom, não, esse cara aqui, tá tudo bem, então, só pra garantir o que eu já fiz, eu vou copiar, jogar aqui, acertar a indentação, acertar a ordem de largura, ok, por fim, eu preciso do posicionamento, ele tem que estar um pouquinho por cima desse, nesse momento ele está deslocando a imagem pra baixo, então, eu vou colocar aqui, display, não, position, absolute, isso vai mandar pra algum lugar muito longe daqui, não, na verdade não mandou, não mandou, ele está contido bonitinho aqui, mas, eu vou fazer uma coisa, top, zero, e, right, zero, perceba que ele foi pra algum lugar, algum lugar, nesse mundo, aqui, ó, porque, quando você coloca um elemento com position absolute, ele tem uma posição absoluta com relação à página, tá, então, quando eu coloquei top e right, igual a zero, ele foi pro canto superior direito, se eu tivesse colocado top, zero, e left, zero, ele estaria no canto superior esquerdo, mas, existe como eu, uma forma de eu fazer um posicionamento absoluto, dentro do elemento que ele está contido, basta eu pegar o elemento que o contém, que é o pick, e dizer que, display, não, position, relative, aí agora, ele fez o posicionamento, no topo, e direita, zero, dentro do elemento que o contém, que é exatamente essa célula de nome, pick, aí eu posso tirar esse top, zero, zero, porque eu estou garantindo que ele está lá dentro, ou então eu posso, colocar um top, vou manter o top zero, zero, mas não quero right, eu quero left, ok, então eu vou colocar negativo, menos 5px, e, menos 5px, ah, agora ele está melhor posicionado, e eu acho que é até parecido com a imagem, que nós temos ali, deixe-me ver, sim, e eu considero que o trabalho está feito, deixa eu voltar aqui, em row, eu vou colocar, command shift d, vai duplicar a seleção, então, um, dois, coloquei mais dois, hum, ok, então, considero, trabalho feito, tá, o HTML, não está, o, o melhor HTML do mundo, faltou abordar a questão de acessibilidade, pode ser que a semântica também não esteja a melhor, mas foi o melhor que eu pude fazer neste momento, e o CSS, ele está com 162 linhas, o que eu acho que é até razoável, para esse tipo de trabalho, eu acho que eu não me repeti, eu consegui ser o mais genérico possível, no nome, das classes, e até ter uma boa semântica, semântica é significado, quando você lê, ali você entende exatamente, o que, o que está sendo dito, então, é isso, eu espero que você tenha gostado, esse, esse HTML e CSS, ele será utilizado, no, no curso de Vue.js, que está chegando aí, e eu vou utilizar exatamente, esse elemento de Shopping Cart, para quebrar em componentes, utilizando o Vue.js, e fazer a comunicação, jogar informações para todos os lados, para que todos os dados estejam em sync, então é isso, agradeço a sua paciência, esse ficou meio longo, provavelmente ele será quebrado, em duas ou três partes, e, mas é isso aí, HTML e CSS, é uma coisa que não dá para fazer rápido, é um trabalho minucioso, como você viu, as coisas não são óbvias, e muitas vezes você tem que parar, para pesquisar, então é isso, eu agradeço a sua audiência, não deixe de dar like, se você não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, habilite a notificação, para você ficar sabendo de vídeos, novos vídeos, sempre que forem lançados, e fique com um forte abraço meu, eu sou o Fábio Vidal Velho, isso aí. O Fábio Vidal Velho, o Fábio Vidal Velho, Amém.